MÚSICA Olá, meu nome é Charles, sou engenheiro de produto da Heister e hoje eu trago para vocês a nossa transpaleteira elétrica com duas capacidades 2.000 kg para o modelo P2.0 e 2.200 kg para o modelo P2.2 Ambos os modelos vêm de fábrica, como padrão, guia de entrada de pallet Esses modelos são indicados para aplicações internas, como galpões, centro de distribuição, condomínios logísticos e atacarejos Ficou curioso? Venha comigo, vamos conhecer um pouco mais sobre esse produto Capacidade de carga de até 2.000 kg, produção nacional, saída lateral da bateria, chassi articulado com duas opções de larguras, baterias com possibilidade de 172 a 216 amperes, corrente alternada que proporciona maior economia de energia, configuração especial para câmera fria, garantia total de 2 anos ou 4.000 horas, botão anti-esmagamento, trava de bateria e segurança ao operador, pois a bota de segurança não acessa a máquina por baixo na região frontal A P2.2 tem como diferenciais os seguintes, capacidade de carga de 2.200 kg, elevação inteligente, redução de velocidade nas curvas, sensor de corte de elevação e partida com senha Para maiores informações desses modelos, consulte seu distribuidor Heister